Percepção é fundamental para a ordem. Ela guia os pés ao correr e escalar. Ela informa as mãos na hora de atacar a lutar. E o mais importante, ela transforma os sentidos. E nós começamos a conhecer o mundo de uma maneira diferente. Muito cuidado. E esse lugar está muito bem protegido. Precisamos passar por eles com cuidado. E esse lugar está muito bem protegido. E esse lugar está muito bem protegido. Vamos lá. Vamos lá.